Vamos então ao trabalho de reportagem da Mariana. Quantas crianças tinham aqui nessa foto, que eu perdi a conta? Não, filho, filho. Ele? Exatamente. Você volta depois de três meses, se dedicando à seleção, você volta comemorando com um gol. Fala pra gente desse momento, louco. Não, continuar com a ideia e a mentalidade que o time tem. Continuar ajudando o time dentro de minha característica. E, porra, é herreira. Chamaram é herreira. Continuar assim e, obviamente, que a gente tá brigando pra ficar em G4 rapidamente, poder fazer uma arrancada. Mas hoje foi show de bola. A verdade, a posição de bola da gente no final, brincadeira. Eu gosto. Quando seja treinador, desejo jogar, que o time ganhando tenha essa posição de balão. Cansa o time rival, jogue com o balão. A verdade é que foi merecido o triunfo hoje. Conta pra mim, por que tem esse número 14 atrás da tua camisa azul? Mas hoje eu não falei futebol, isso é longo pra contar. Rapidinho? A camisa do meu pai, quando ele jogava. Tá certo. Muito obrigada, louco.